Bom dia, minha gente! Os viveiros já estão prontos aí, já deixei tudo prontinho, já está coberto. Aí agora a gente já vai pegar os peixes lá no poço e já vai colocar neles. Aí vamos agora fazer esse trabalho de pegar o peixinho lá no poço. O peixinho que nós compremos por último lá no próprio A, que já está grandinho assim. Aí já não passa mais nessas malhas aí. Principalmente na de lá, que é maior. Mas a gente vai fazer e ver se escolhe os peixinhos maiores para botar nele, que a malha é meio grande. E os menores botam nesse aqui, que é a malha é pequenininha. Aí vamos fazer essa separação hoje, esse maneiro. O trabalho da gente hoje é esse, gente. É pegar os peixes e botar lá no alagoa. Vamos levar logo um desse para lá. Deixa eu carregar o viveiro. Leva logo aqui de lá, porque a Letícia está terminando ali para a Letícia me ajudar. Me dê os bauros de amor, me dê? Aqui é assim, é de vez em quando serão viveiros. Eu quase me paguei em baixo ainda, porque eu não potei a mão na tela. Tem que ter uma reformada bom ali, né? Eu só peguei na manguia do meio. Na manguia do meio, é. O Jair não vai mais para trás um pouquinho, que eu peguei aqui. Vai falar, vai falar. Então está na lagoa, Marcelino? É. E é? Vai falar. Está bom. Agora vai, né? Agora vai, né? Vai para aí. Vai para aí. Agora muita gente, né? Deixa eu te pegar assim. A união é que faz a força. Não é, meu filho, é mesmo. É por cima, né, Marcelino? Por aqui, por aqui. Eu vou abrir aqui. Olha lá, vai sair isso aí. Agora vai. Assim ficou melhor, porque não tem que gostar dos arames. Aquele voo para levantar. Bateu no suio ali, não tem que gostar dos arames, não é? Esse é mesmo. Aí, saiu. Vai chamar um pouquinho aí, né? Vai chamar um pouquinho aí, viu? Já aqui eu vou na ponta. Já vai para passar aí, hein? Mas tem assim só dois, né? Pega aí, Marcelino. Mas é logo aqui, vamos botar. Hein? Ah, é aqui, é? É, porque para botar os peixes é mais fácil. Vai lá, Henrique, Marcelino, botar os peixes. Vou fazer aqui, vai assuntar, Marcelino? Vai devagar assim. Pisa aqui, olha. Pega aí. Depois que bateu a boia aí, né? Aqui ficou meio raso aqui, né? Aqui. Aqui. Também roda, ó. Roda aí. Roda aí. Eita, velho. Eita, velho. Hum. Eita, velho. Obrigada Maíra, agora ficou ruim para ajudar, agora tem outra ainda, né? Vou pegar, vou pegar. Vou pegar outra agora, né? Perdeu não. De jeito que não dá não, vai pegar aí embaixo, né? Já não. Tem que ser nas boias, cada vez é uma boia. É, o jeito mais fácil que tem de levar é cada vez uma boia. Pega lá na frente e eu pego mais bem aqui. Pode pegar nas boias mesmo. Está bem amarrado. Está bem amarrado. É mais pesado hoje, o ferro está bem mais luxo, não é? É, mas assim ele é bonito, né? Mas dá para ir de boa, manda boia aquele poinhão. Sim, dá uma boia. Na boia dá uma fulminada. Está bom, hein? É. 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 Pegando meu ferro está bom. Pegando meu ferro está bom. Olha lá que está. É. 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 Agora. Bota mais para lá. A gente tem, né? É. 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 Segura aqui meu ferro. Está caindo. Vira ele assim porque Depois vai levar ele lá para o fundo Não pode não chamar Deixa eu entrar para dentro Entra e você puxa lá Todo jeito eu vou molhar mesmo Tá bom aí? Tá bom, abre logo vai esse lado aqui Agora eu vou encostar mais um pouquinho para cá Esses matos estão na faca de jogar Estão ficando bem longe Vai pegar esse pau aqui Ela vai pegar os peixinhos para colocar Não é? Minha pelota está no chão É que pulou metade que foi muita água Só vai passar para o outro escolher É bom voltar aqui dentro É que a água sai e eles ficam É que a água sai e eles ficam Mas ela passa... Onde é que ela passa? Onde é que ela passa? Olha aqui tem... Cinco aqui dentro Vou achar que precisa usar mais Cinco aqui Não é, mas é pequeno Isso é para algum baldo, não é? É... Está muito, tá vendo? Poxa, eu estou com medo Mas é pequeno não Olha, esse aqui é pequeno? Vamos escolher Vou tomar mais esse aqui, olha Olha aqui Isso é pequeno? Isso acho que passa É, mais grande, não é? Na maioria não é Olha, esse aí passa Esse pequeno aqui Esse aí não Pega um pouquinho d'água aí Pega um pouquinho d'água aí Um, dois, três, quatro Quatro maiorzinhos, né? Tem que pegar um pouquinho d'água aí Tem que pegar um pouco d'água aí Tem que pegar um pouco d'água Tem que pegar um pouco d'água aí E um pouquinho d'água aí Esse aqui tem que pegar um pouco d'água Cinco Cinco Eu preciso. Olha o talé pequenininho. Aonde? Não, não. Olha, esse aqui é o que eu fiz, né? Olha esse que passa. Certo. Estou fazendo assim então, o pai ficou com... Por que tem cinco você aqui? Ei pai, dá a reduchada. Aí o pai só escolhendo os grandes e pegando os menores. É. Separando, cada um num baldo. Já leva os dois. Mas eu quero fazer assim. Quando eu botar os dois de remunho, aí eu quero que o bichinho desse daqui botar aí e a gente contar. Sabe? Só a primeira. Vou botar aqui, ó. Aí conta. Aí depois o senhor já sabe quanto faz essa medida. Mas não é exata não, pai. Não, mas é bem parecido e o peixe não sofre. Se for pegadinho pra separar, o peixe sofre. Eu só vou tirar uma média, sabe? Não é exato não. Como é que você quer colocar o rio na lagoa? A média exata? Aquele da fininha? Não. O meu, o que eu vou botar, vai ser contado. O outro não vai ser contado não. Ah, pai, o pai quer contar da média. O do Versalho. É. A média pro Versalho. Eu achei que era a média pra você. Não. Eu quero botar um bocado. Deixa aqui só um pouquinho. E aí, pode colocar um pouco de coco do carro ou, né? Um pouco. Do eai, tudo que chega lá. Alguém. E aí 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 E aí